De volta com mais Bem da Terra para vocês. E a ASBI, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, esteve em audiência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para cobrar apoio do Legislativo contra o aumento do ICMS sobre material genético. Segundo a entidade, a maior taxação do setor representa um retrocesso no desenvolvimento da pecuária brasileira. Vamos falar agora ao vivo com o gerente executivo da ASBI, o Carlos Vivacqua. Oi, Carlos, bom dia para você. Obrigada por nos atender aqui no nosso Bem da Terra. A minha primeira questão é justamente sobre esses avanços. Da última reunião no dia 12 até agora, quais pontos principais vocês sentiram que avançaram ou ainda nada? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês, podendo debater esse assunto tão relevante e que trouxe tanto impacto ao agronegócio paulista. Estivemos realmente com uma audiência com o deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, que nos apoiou integralmente e está fazendo um bom trabalho, tentando agregar uma bancada em prol do agronegócio. Nós notamos a necessidade de fortalecimento da bancada do agronegócio no Estado de São Paulo. Ela ainda é tímida quando comparado ao potencial e a realidade do agronegócio dentro do Estado de São Paulo. E, politicamente, nós ainda temos uma expressão que deixa a desejar. Fato isso que levou a uma votação favorável ao aumento dos tributos para o agro de uma forma geral. E aí nós estamos falando de alimento de cesta básica, estamos falando de genética, que é uma semente da pecuária, é um insumo que deixa enormes benefícios na cadeia, ele tem sustentabilidade, ele traz saúde animal, ele traz saúde humana, quer dizer, você tem uma gama de benefícios fantásticos através da utilização da genética, que é o único insumo que deixa residual entre gerações e o único insumo capaz de trazer o melhoramento genético em grande escala. Então, tributar a genética é um absurdo, no sentido de que o benefício tributário para o Estado, ele é mínimo, ele é muito pequeno e nós temos realmente que lutar. Tivemos um trabalho muito bom lá com a bancada do Novo, com o deputado Ricardo Melão, e fizemos questão e entendemos que esse é o momento de nominar os deputados que efetivamente votaram a favor do aumento da tributação. No momento de pandemia, você tributar alimento para um povo que está passando tamanha dificuldade, é realmente muito difícil de se entender qual é a lógica desta tributação. Então, nós ainda não vimos uma movimentação efetiva, teve uma união de esforços do setor do agro na semana seguinte na Alesp, onde nós estávamos presentes também, trabalhando contrário a esse aumento, na tentativa de retorno dessa posição, mas sabemos que é uma posição difícil, não será fácil isso. Alguns partidos estão se unindo para fazer com que haja uma proibição ao governador de trazer esses aumentos do ICMS da forma com que foi feito legalmente. Então, esse esforço, ele continua e ainda não teve o benefício desejado. Carlos, falando um pouquinho, você trouxe todo esse histórico, todos esses fatores do que aconteceu desde o último dia 12, e a gente quer entender, quer saber, com esse modelo de tributo que vem a ser aplicado, quanto isso impactaria na cadeia e em toda a pecuária para o Estado paulista, só para a gente entender essa relação de fato? Muito bem. Diretamente, traz um aumento de 4,14% de tributos para o setor. Mas o que é importante o entendimento, Renato? É extremamente relevante o entendimento de que, uma vez que esse tributo só recai sobre o setor no Estado de São Paulo, isso tira tremendamente a competitividade das empresas instaladas em São Paulo. Então, dentro do nosso setor de incidência e de melhoramento animal, nós temos empresas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Aí se concentram as maiores quantidades de empresas. Sendo que, no Estado de São Paulo, nós temos a maior concentração de todos os Estados em número de empresas instaladas. Então, quando você tributa exclusivamente o seu Estado, trazendo a ele menor competitividade num mercado que a concorrência é franca, ou seja, a disputa do market share e a relação de preços, ela é realmente muito agressiva, você tende a fazer com que estas empresas instaladas em São Paulo observem com o seu radar os outros Estados. Porque nós estamos trabalhando com uma condição alheia à nossa capacidade de gestão e que nos tira competitividade em relação ao mercado. Para quem talvez já tenha um pouco mais de idade, eu vou lembrar um fato que, para mim, foi muito marcante, enquanto eu era muito menino ainda. O Rio de Janeiro era o centro de entrada e de saída do Brasil nos aeroportos. Todos os voos saíam ou entravam pelo Rio. Não era São Paulo. Então, você vinha de Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres e assim sucessivamente. Tudo concentrava no Rio de Janeiro. Na saída, idem. Vinha de Londrina, Rio de Janeiro, para o exterior. Isso perdurou anos, até o momento que, se não me falha a memória, foi o governador Moreira Franco, que resolveu, entendendo que ali tinha a galinha dos ovos de ouro dele, aumentar o ICMS do combustível de aviação. Qual foi a consequência disso? Em primeiro momento, ele teve um aumento de arrecadação. Em segundo momento, em muito pouco espaço de tempo, se transferiu todo o núcleo para São Paulo. E o Rio de Janeiro teve perdas muito maiores do que eram as expectativas iniciais com o aumento do ICMS, do querosene de aviação. Então, o que nós estamos discutindo é, quando você altera uma tributação e não impacta na competitividade intracetor, isso tem um impacto direto ao consumidor no aumento de custos. Entretanto, quando você aumenta uma tributação exclusivamente para dentro de um Estado, você está expulsando as empresas do seu Estado para fora. Porque você está dizendo, olha, aqui você vai pagar mais caro do que seu concorrente, em um mercado que é um mercado de franca concorrência, e todo mundo luta por transferir o melhor relação custo-benefício ao seu consumidor. Esse é que é o grande ponto, que nós não estamos entendendo aonde o governador quer chegar. E também os deputados da Alesp que votaram. E por esse sentido, nós fizemos um comunicado, que foi amplamente difundido, nominando todos eles. E, para surpresa, nomes que nós acreditávamos que defendiam o agronegócio. Entretanto, votaram a favor do aumento da tributação para o agro. E eu acho que é chegado o momento da população, entendendo o seu poder efetivo de voto, de estar divulgando quem vota contra os interesses da sociedade. Aumentar tributo em alimentos no Brasil, no meio da pandemia, é totalmente contrário aos interesses da sociedade. Essa é a nossa opinião. Tá certo. Então, muito obrigada, Carlos. A gente segue acompanhando, sim, essa questão. Qualquer outra novidade, andamento, aí, claro, a gente faz questão de deixar aqui o canal aberto a vocês. Tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia. Obrigado, Renato. Um ótimo dia a todos.